Música Fala galera, você está no Gameplay RJ aqui, fala com vocês, o David Jones, o Prodício de hoje Bom rapaziada, olha que loucura, a gente mostrou aqui que o Mortal Kombat para Nintendo Switch está completamente bizonho Está horroroso, além dos gráficos estarem péssimos, está cheio de problema, bug, um caos, certo? E aí a Netherrealm prometeu consertar, isso aí é prometeu mole, e aí o que aconteceu? Eles lançaram um patch para tentar corrigir algumas coisas, e esse patch tem nada mais nada menos do que 27 GB Ó, eu vou pegar aqui para quem não sabe, olha só, o Nintendo Switch suporta 32 GB Podendo aumentar com cartões, ok? Mas, né, o original tem 32, tem a versão maior com 64, tá? Mas a maioria das pessoas tem a versão de 32 O patch de Mortal Kombat tem 27 Só para ter um parâmetro também, o Zelda Tears of the Kingdom, que é um dos maiores jogos que tem no Nintendo Switch Um jogo fantástico, um jogo grande, 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 tá? Tem 16 GB O jogo inteiro E aqui só o patch do Mortal Kombat são 27 GB E aí, os problemas que fala que esse patch resolve Primeira temporada de invasões, ajuste no equilíbrio de gameplay, correção nas tabelas de pontuação, melhorias visuais e correções de erros Melhorias na performance, melhorias nos tempos de carregamento, no loading, né? É correção de estabilidade, correções na localização Sinceramente, eu não vejo Como isso aí pode ser algum tipo de... Cara, o cara só vai ter o Mortal Kombat no console dele se ele não tiver a coisa de expansão É meio absurdo isso aí, cara Na moral, é... Olha, eu posso até pedir aqui para alguém falar para mim A experiência do Mortal Kombat tem um Switch, se você tem Mas eu acredito que aqui no Brasil pouquíssimas pessoas compraram esse jogo no Switch Se você tem mais de um console, se você tem um PC Não compra esse jogo no Switch, tá? Compre esse jogo em outras versões Galera, olha que loucura! Vai lançar um RPG de turno do FIFA? Quer dizer, não FIFA, EA Sports FC? É o que está aparecendo pelas informações aqui Olha só A EA anunciou que no início do próximo ano expandirá seu ecossistema de futebol com o jogo de estratégia mobile EA Sports FC Tactical Porra, peraí, o nome é esse? EA Sports FC Tactical Agendado para iOS e Android Ainda não está totalmente claro no que consiste o jogo Mas é uma simulação interativa com jogabilidade estratégica baseada em turnos E acesso a mais de 5 mil jogadores reais de mais de 10 ligas importantes Como a Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Série A No comunicado da imprensa deles diz isso Aí está aqui, ó Parece que os jogadores irão... Não tem muita informação, tá? Parece que os jogadores irão controlar jogadores individuais Dando comandos relacionados a suas ações em campo Num sistema baseado em turnos Os jogadores poderão defender, atacar, realizar movimentos habilidosos E tentar marcar gol Resultando numa ação futebolística autêntica como nunca antes vista E a EA Sports FC Tactical incluirá uma ampla variedade de modos de jogo Desses jogos amistosos online e até competições online intensas Incluindo partidas de classificação, ligas e guildas Pode treinar jogadores para dominar movimentos de alta habilidade Desbloquear características perfeitas de uma progressão mais profunda E personalizar sua equipe com vários itens Ah, claro Como design de estádios, kits e bolas Vai estar disponível no início de 2024 Olha Temos pouquíssimas informações Então vamos nos basear no que a empresa já faz Obviamente isso aí é mais um caça-nico da EA, tá galera? Assim, não tenha dúvida disso É algum jogo para vender cartinha, para vender roupinha, sei lá Normalmente joga... É só lembrar o que a EA fez com o Planta vs. no B2 Que até hoje eu sou revoltado com isso Então assim, é só mais um jogo para farmar Deve fazer sucesso, porque obviamente é tipo FIFA Então jogadores de futebol reais vão estar lá Mas é só mais um farm da EA Não dá para tirar muito disso aqui Bom galera, e o CS2, hein? O CS2 estreou aí Teve muitos jogadores Mas ele se tornou o jogo mais mal avaliado Da Steam Olha aqui Apesar de ser um jogo bastante aguardado Parece que os fãs não estão muito contentes com o título Que hoje é o pior avaliado de todos os exclusivos da Valve Em outras palavras Ao lado de CSGO, Portal 2, Half-Life, Half-Life 2, Left 4 Dead e Left 4 Dead 2 O novo multiplayer da companhia é o que a base de fãs menos gostou Pelo menos no lançamento Aqui, ó Na página do CS2, é possível anotar uma média de notas muito positivas Com 88% de aprovação Mas é uma pegadinha A Valve substituiu o CSGO pelo novo CS2 Que herdou todas as avaliações Por conta disso, somente avaliações recentes podem ser consideradas E por lá, a situação não é boa Com média de críticas neutras Com apenas 68% de avaliação E a galera, né? Os jogadores estão criticando muito Questões técnicas, problemáticas que o jogo tem E é uma pena, né? A gente comentou isso antes Assim, eu não jogo o CS, né? Mas, obviamente, eu sei a importância Que o CS tem no mundo E no mundo de esportes também E que esse lançamento teria que ser o mais liso possível E não parece que tá sendo Eu realmente acredito que a Valve irá resolver os problemas do CS O CS, ela vai dar um jeito aí Eu acho, né? É porque é um jogo muito grande e muito importante E a gente sabe que a Valve, ela é meio devagar, né? Ela é devagar Mas, a comunidade da Valve Dos jogos da Valve e do CS É muito vocal E eles não vão parar de falar e perturbar Até eles resolverem Então eu acredito que uma hora vai ser resolvido E galera, olha só que loucura Fortnite pode retornar às origens Olha, eu vou te falar que isso aqui Pode ser uma tacada de mestre, tá? Mas vamos lá O que o Insider revelou sobre o Fortnite voltar? Ele fala Uma fonte confiável afirmou que um dia antes da temporada 4 O capítulo 1 retorna na temporada 5 Devido à quebra da máquina do tempo E que percorreremos as temporadas do capítulo 1 por um mês Com mudanças constantes do mapa e conjunto de armas e saques Até o buraco negro Então entraríamos no capítulo 5 E hoje veremos o teaser do capítulo 1 da temporada 5 Isso foi ontem, né? Então vamos ver se vai rolar isso Vai lembrar que tudo não passa de apenas rumores e tal Então assim Essa coisa do Fortnite Eu achei muito legal, tá? O que acontece? Muito jogo Que esses live services Que fazem sucesso O sucesso deles começou Lá no início Foi aquele início que fez o jogo ser tão amado Né? É claro que as coisas evoluem Mudam E Tem que andar pra frente E o Fortnite é um dos jogos que mais fez isso Mas É Dá um Fazer isso Pro máquina do tempo aí Volta aí Durante um mês Vai Desde a primeira temporada até agora Vai passando pela geração Eu acho muito maneiro Acho que a galera Que joga Fortnite Eu quero saber de você Você que joga Fortnite Vai curtir isso Eu só acho que o que eles podiam fazer aqui Diferente de como foi na época É ter o modo sem build Nesse retorno Né? Porque na época não tinha Então seria uma coisa nova Né? Atual Mas No capítulo 1 Com o mesmo mapa As armas Tudo Igualzinho Foi no capítulo 1 Eu acho isso aí Muito legal Não sei o que vocês pensam disso Óbvio não seria voltar pra sempre É temporário e tal Rumores, claro Mas eu queria saber a opinião de vocês Sobre essa coisa do Fortnite retornar ao início Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau